Vou começar a cantar Como estás, oh minha amiga Como estás, oh minha amiga Te digo do coração Te digo do coração Estou tão contente contigo Por me dar-se a tua mão Mãe, que meu amigalhão Mãe, que meu amigalhão Diz como estás, oh rapaz Diz como estás, oh rapaz Hoje venho ver então Daquilo que és capaz Já sabes como se faz Já sabes como se faz Por que és que sou a pena Porque és que sou a pena Só te empresto a minha mão Para tocar-te na concertina Eu sou da velha doutrina Eu sou da velha doutrina E toco em qualquer zanfona E toco em qualquer zanfona Tu viestes para cantar Afinal és mais brincalhona Tudo isto funciona Tudo isto funciona E tu não vais estragar E tu não vais estragar Diz-me lá menina Cláudia O que tu tens para me dar Olha já te vou contar Olha já te vou contar Ouve bem ao meu amigo Ouve bem ao meu amigo Não tenho nada para te dar Só vim para aprender contigo Tocas bem na concertina Tocas bem na concertina Do princípio até ao fim Do princípio até ao fim Diz aqui a esta menina O que é que me ensinas a mim Eu vou te ensinar assim Eu vou te ensinar assim Assim eu vou te ensinar Assim eu vou te ensinar Dá-me cá e a tua mão Vou-te a meter a tocar Vais começar devagarinho Escuta o que te eu digo Vais começar devagarinho Vais começar devagarinho Para tocar na minha gaita Tens que tocar com jeitinho Tu também és marotinho Tu também és marotinho Mas eu vou te pôr na linha Mas eu vou te pôr na linha A minha mão fica aqui Tocas na tua e eu na minha E eu vou te dizer porquê E eu vou te dizer porquê Contigo estou à vontade Contigo estou à vontade É que eu só ponho as minhas mãos É que eu só ponho as minhas mãos Em gaita de qualidade Isso é que ninguém o sabe Isso é que ninguém o sabe É uma maneira de brincar É uma maneira de brincar Para saber se é que eu só ponho as minhas mãos Para saber se é de qualidade Olha que rapaz queridinho Olha que rapaz queridinho Peço a Deus que te acuda Peço a Deus que te acuda Primeiro são todos os peguinhos Passado um tempo tudo muda Mas se queres a minha ajuda Mas se queres a minha ajuda Nesta linda desgarrada Nesta linda desgarrada Não ponhas lá a minha mão Senão a gaita fica esparrafada Mas não me digas mais nada Mas não me digas mais nada Já te disse que vou te ensinar Já te disse que vou te ensinar Mas se não aprenderes bem Já não te deixo tocar Mas eu vou continuar Mas eu vou continuar Para ver se não és calaceira Para ver se não és calaceira Tenho força de leão Vou-te melhor a noite inteira Está preta a brincadeira Está preta a brincadeira Contigo estou desgraçada Contigo estou desgraçada Tu és como os políticos Que prometem e não fazem nada Mas não fico arreliada Mas não fico arreliada Faço trabalho até ao fim Faço trabalho até ao fim Mas tu não tens estrutura Para malhar tanto em mim Não queiras ter fracos Não queiras ter fracos Não queiras ter fracos Vai subir a piso a piso Vai subir a piso a piso Se me deixas malhar em ti Faço-te ver o paraíso Menina faz-me um sorriso Menina faz-me um sorriso Menina faz-me um sorriso Para desgarrar de concluir Para desgarrar de concluir Um beijinho para ti Cláudia Um abraço a quem está a ouvir Também me vou despedir Também me vou despedir Meu amigo de verdade Meu amigo de verdade Tu só vais ver o paraíso Com um beijinho de amizade Tu fica com o meu beijinho Tu fica com o meu beijinho Gostei deste bocado agora Gostei deste bocado agora A quem escuta um grande abraço E outro para quem está lá fora Gostei deste bocado Mount Andre Meu amigo de verdade Gostei deste bocado agora Am pensionista